Música Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vamos lá! Marro do Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra TRE Pra subir aqui no MOU até o BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do DENDE também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de URU na frente e estou todo o tamburão Vem mais dois na retaguarda mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina, Indratec e Pistou, usa o que enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metrada A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu tomar um pá, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês E finalizo o rap detonando de granada Ára-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Morro do Dendê é o de invadir Nós cuida alemão, vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vamos lá! Morro do Dendê é o de invadir Nós cuida alemão, vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois doitão Um vai de ouro na frente e estou todo o tamborão Vem mais dois na reta, aguarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina, Indratec, pistou os eu que enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metrada A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu toma-lhe um pá, será que você grita? Veja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês E finalizo o rap retornando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Morro do Dendeu de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendeu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendeu também é terra de Deus Vamo lá! Morro do Dendeu de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendeu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Lá não tem mole pro exército civil nem pra PM Lá não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendeu também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois doitão Um vai de Uru na frente e escoltando o tamborão Vem mais dois na retaguarda mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois de irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina, Indratec e Pistoy, Delgansach penalty sauvagem Uh uh, Uh uh... Uh uh, Uh uh... Obrigado.